Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da Palavra na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É o momento de nós deixarmos Deus nos falar. Quando Deus nos fala, nós podemos entrar em conexão com Ele, é só deixar Ele nos falar. Vamos abrir o nosso coração. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Eu vou apresentar a vocês os textos do dia 2 de fevereiro de 2022, quarta-feira. A apresentação do Senhor é uma festa na quarta semana do Tempo Comum. Também comemora-se o dia de Santa Maria Domênica Mantovani. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. Deixa eu ver o que temos mais aqui. É uma missa no rito. Nós temos uma missa própria, com glória, prefácio próprio. Antes da missa principal, deve haver bênção e procissão das velas. Então, vamos começar a transmitir a vocês as leituras. A primeira leitura é a leitura da profecia do profeta Malaquias, capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Leitura da profecia de Malaquias, capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Assim diz o Senhor. Eis que envio meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ele é como fogo da forja, e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos, como para fazer derreter e purificar a prata. Assim, ele purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. E eles poderão, assim, fazer oferendas justas ao Senhor. Será, então, aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, é o Salmo 23 ou 24, de acordo com a tradução bíblica. Os versículos 7, 8, 9, 10, no refrão, versículo 10b. O rei da glória é o Senhor onipotente. Repetamos. O rei da glória é o Senhor onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto antigas portas, a fim de que o rei da glória possa entrar. O rei da glória é o Senhor onipotente. Dizem-nos, quem é este rei da glória? É o Senhor, o valoroso, o onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. O rei da glória é o Senhor onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem alto antigas portas, a fim de que o rei da glória possa entrar. O rei da glória é o Senhor onipotente. Dizem-nos, quem é este rei da glória? O rei da glória é o Senhor onipotente. O rei da glória é o Senhor Deus do universo. O rei da glória é o Senhor onipotente. Repetamos. O rei da glória é o Senhor onipotente. Segunda leitura. Leitura da carta aos hebreus, capítulo 2. Versículos do 14 ao 18. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que, por medo da morte, estavam à vida toda sujeitos à escravidão. Pois, afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus. Afim de expiar os pecados do povo, pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus olhos viram a tua salvação. Agora temos, então, a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 2, versículos do 22 ao 40. Meus olhos viram a tua salvação. É o título. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos. Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento, de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa, Ana, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois, ficava a viúva, que agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino e a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora vamos à reflexão, é do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016, da Paulus. Esta festa se refere tanto a Maria, por sua purificação, segundo a lei de Moisés, quanto a Jesus, o filho primogênito, que devia ser consagrado ao Senhor. Depois dos pastores e dos magos, Simeão, movido pelo Espírito, confirma a identidade do recém-nascido. Trata-se do Messias, luz, para iluminar as nações. Essa referência à luz fez surgir na igreja o costume de benzer as velas. Por isso, a festa de hoje é conhecida também como a Candelária. Candela, latim, igual a vela. Simeão, representante da antiga aliança, é a testemunha viva e a voz de todos os que esperavam o Messias Redentor. Ele disse, meus olhos viram a tua salvação. Tal salvação proclamada por Simeão no templo de Jerusalém tem caráter universal. Portanto, faz cair por terra o exclusivismo de Israel. Deus se revela a todas as nações. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa... Aliás, eu tenho que falar sobre o santo do dia. Shalom Adonai ainda seria a parte final. Mas eu quero falar sobre o santo do dia, porque é importante divulgar a santidade dos humanos que se dedicaram exclusivamente a Deus. O texto do santo do dia, do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site A12.com. Eu, da minha parte, autorizo vocês a usarem à vontade os textos e imagens para evangelização, já que a ordem é de Jesus, e de pelo mundo e evangelizar, e que de graça recebestes, deem também de graça. 2 de fevereiro é dia de Santa Maria Domênica Mantovani. Maria Domênica nasceu em Verona, na Itália, no dia 12 de novembro de 1862. Teve nos seus pais, João Batista Mantovani e Prudência Zamperini, e no seu avô que vivia com eles, A influência profunda de uma família honesta e cristã, de trabalhadores simples, piedosos e dignos, frequentou apenas a escola primária por causa da pobreza da família, mas a falta de cultura foi compensada pelos dotes de inteligência, vontade e grande senso prático. Desde criança, mostrou sua vocação religiosa e incentivada pelo avô, dedicava-se à oração e a tudo que se referia a Deus. Aos 15 anos, Maria Domênica passou a ser orientada pelo padre José Nassimbeni, que a levou a prosseguir na vida de perfeição. Ela dedicava-se ao ensino do catecismo às crianças, visitava e assistia os doentes e também os pobres. Maria Domênica foi a principal fundadora de uma nova família religiosa, chamada Pequenas Irmãs da Sagrada Família. Espalhado pelo mundo, este instituto conta com muitas irmãs presentes em 150 casas na Itália, Suíça, Albânia, Angola, Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil, dedicadas às mais variadas atividades apostólicas e caritativas. Madre Maria Josefina da Imaculada faleceu depois de breve enfermidade no dia 2 de fevereiro de 1934. Reflexão. As obras de caridade são exemplos concretos de amor a Deus e aos mais pobres. Muitas são as famílias religiosas que se dedicam a auxiliar os mais necessitados. Rezemos para que mais e mais pessoas sintam-se chamadas para trabalhar em favor dos mais excluídos. Oração. Deus de caridade infinita, que o exemplo de Madre Maria nos faça trabalhar pela superação da miséria e pela inclusão dos abandonados na vida sociocultural do nosso país. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria Domênica Mantovani, Santa Maria Domênica Mantovani, rogai por nós. Outros santos do dia, nós temos Nossa Senhora dos Navegantes. Santa Catarina de Rit, São Feliciano de Roma e Santa Joana de Lestonac. Agora sim, Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá se for para o seu bem. E do aramaico, o dialeto de Jesus eu clamo. Maranatá, como dizemos nós católicos. Ou Maranatá, como dizem os nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa. Somos todos irmãos e cristãos e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. É o juízo final que acontecerá na volta de Jesus. Esteja preparado. Arrependa-se dos seus pecados. Reconcilie-se com Deus. Ele só pede o arrependimento, a confissão dos pecados. Senhor, perdão pelos meus pecados de omissões, atos e também de pensamentos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados que acontecem a cada átimo de segundo. E na volta de Jesus, nós iremos para o paraíso onde haverá felicidade em plenitude para todos sempre. Viveremos como anjos. Shalom. A paz.